Tá gravando? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Depois de seis meses, muito provavelmente, vocês todos devem ter sentido a minha falta. E eu digo pra vocês que eu realmente parei de fazer os vídeos no canal do YouTube e muito provavelmente na data de hoje que eu vou estar subindo esse vídeo, que vocês devem estar no Futurispe, em Olinda. E no ano passado, eu estava no Futurispe fazendo uma forte campanha com aquele papelzinho do movimento Poste é Nosso. E eu digo pra você que eu sou muito grato, muito grato a todos os fãs, a todas as pessoas que me reconheciam lá na feira, as pessoas que inspiraram na minha história pra poder montar o seu provedor, e isso transformou a vida da pessoa. Eu queria muito agradecer a você, a você que apertou a minha mão lá no Futurispe. Queria agradecer o David Marconi, que deixou eu ir lá no palco, falar sobre a minha candidatura a deputado federal, que alguns meses depois ela se confirmou. Então, assim, eu queria muito agradecer a você. E dizer a você que realmente, por motivos pessoais e da minha família, eu resolvi mesmo dar uma parada nos vídeos do YouTube, de forma proposital, porém, porém, eu vou voltar a fazer vídeos no final do ano. Então, eu peço a você, se você me der essa chance, se você me der essa oportunidade, no final do ano, eu estou voltando. Não perca seus sonhos. Não perca seus sonhos. Nunca adormeci. Eu tive que pedir licença pra me recolher. Nunca perca seus sonhos. Grande abraço, galera.